de bancário a cantores sertanejos bancários a cantores sertanejos hoje com vocês aqui no programa estúdio carlos vitor e tiago rinos prazer receber vocês aqui no programa rafinha bom demais pessoal do programa estúdio aí que assiste bom demais se tiveram um show ontem à noite né antes da gravação então com a reclamaram da voz né cara aparecendo então banqueca e a verdade não tem como é que tem que cantar tem que cantar né meninos com certeza estão com isso né estão com projetos novos bastante coisa acontecendo pode contar um pouco pra gente aí aconteceu né dia 26 passado agora a gente lançou um projeto novo chama de farmhouse que é uma mistura do eletrônico com o sertanejo assim não é bem a gente não pega um sertanejo de um pão eletrônico a gente pega a música eletrônica e agrega e agrega com os instrumentos do sertanejo violão sanfona e o dj no palco interagindo ficou bem bacana ficou legal foi diferente a pena conferir e vocês acharam vocês que tiveram essa iniciativa ou foi alguém que deu uma dica vamos entrar nessa lá e foi na minha mente né assim meio conturbado viajando é um momento de depressão falei para criar alguma coisa diferente é diferente assim né o oba oba veio com um projeto desse mas o nosso é diferente a gente não canta a somente é instrumental de j solta música lá uma música eletrônica a banda de vocês ficou a banda acompanha a parte de solo da música parte eletrônica a banda faz e a voz não é a gente então a gente vai ficar no palco mas não cantando sem legal qual a galera está com vocês no dj quem que cuida essa mulher materazzo agradecer ele tá junto com a gente braço para ele é cão não é moleque você meu moleque meninos história essa de bancários a cantores sertanejos pois é foi o upgrade tá ganhando mais então trabalhando bastante a gente não pode reclamar não ao tiago já trabalhava no banco há cinco anos aí eu acabei entrando um dia ele me chamou para ver o ensaio da banda dele eu fui de um segundo ensaio ele tava meio assim né tá de boa quero trabalhar que eu peguei arrumei o outro segundo avó se vou fazer um teste com a segunda voz aí ele pode passar foi sumiu ciumar não foi não vocês tocaram a confraternização da empresa né confraternização foi que foram convidados na verdade foi assim teve um um evento que a gente jogava bola lá no banco no clube do banco pode falar o nome do banco pode ser problema bradesco mandar um abraço para galera lá também que sempre apoiou os gerentes lá por vocês estão perdendo tempo para virar cantor vou mandar vou falar o nome para mandar eles embora eu tinha o glaucio floresso também então a ou eles queriam que a gente saísse do banco que era muito ruim nosso trabalho ou eles gostavam da gente né então foi num bate bola eu tocava violão tocava mentira tava com violão lá e ele falou que que tocava então vamos ele começou conversinha aquelas conversinha para conquistar o público é que eu sei lá começamos cantar aí eu tinha banda de rock convidei ele para participar que tava começando certamente estava começando com o jorge mateus jambos que vim explodir e aí foi foi se encontrando aí são vocês conheciam antes do banco não no banco mesmo no banco e alguém influenciou vocês entrar no meio musical então eu tinha banda de rock o carlos já tocava viola já fez dupla com outro eu tive uns parceiros aí mas ele é o caminho quando era novo eu vou tocar que gostava eu comecei a gravar alguns 14 anos de idade mais ou menos assim porque a minha irmã começou eu quis fazer ela parou eu continuei e foi isso aí eu tinha duplo mas brincava assim nada muito sério chegamos fazer alguns shows assim mas é nada muito certo só porque gostava mesmo sim e sertanejo é aqui em ribeirão nem comentar é muito forte na nossa região é muito forte é sempre uma uma questão legal para comentar como se destacar aqui em ribeirão preto o nosso sim foi uma coisa bem natural natural porque eu tinha banda de rock até mandar um abraço para os meninos então até hoje com a gente a banda virou a banda sertaneja tem dois que saíram então com outras bandas também e foi natural porque conheci no banco começamos brincar aí cheguei um dia no fundo do banco falei eu vou montar duplo tá o carlos e tritiado que legal ele pegou uma risadinha aí tinha uma gerente falou assim não é legal gostei do nome é o nome de vocês mesmo vocês mesmo e começamos a tocar fazer evento particular evento nosso evento de amigo ea galera começou aí sabe aí começou a incomodar contratante tipo os meninos leva público vamos começar a contratar tal aí foi vila das flores aragosta quando bombava café cancun foi no começo era bom e não tava com toda sexta lotada lá mil pessoas e primeiro show de vocês você lembra como foi paz alguma peculiaridade na verdade nossa primeira aparição no mercado sertanejo foi por um acaso fora assim já vinha no botequim cantando com um amigo convidavam uma nova dupla vem cantar com a gente aí nesse dia a gente ia no show do eduardo costa no pesqueiro e um william ryan na época né é ligou pra gente falou vocês não querem cobrir a gente até certo horário ela foi pequena não tem repertório não confia em vocês confia em vocês a gente não não tem violão a gente não queria ir né tava com medo não tem problema não tem um violão lá passa que pega beleza chegamos lá sentamos o que nós faz agora começamos a chamar a atenção do povo hoje a gente vai dançar não sei o que só eu e ele com violão assim só não sei nada e tinha um cara que ficou olhando lá que ele mexe com o som Elias aí ele acabou o show eu gostei de ser sessão diferente foi mais diferente que fala não sei se são diferente então a gente tem a banda ele indicou a gente para o vila das flores aí começou aí foi foi graças a gente deve muito ele também porque a festa de faculdade né do barão lombando aqui caixa montava o som e não tinha repertório não tinha nada mas ia só que aí começou o comentário né não passando para o outro começou a fazer festinha da USP ganhava 50 conto lotada a festa não deu muito dinheiro pega aí esse pouquinho aí chegava para comer um lanche pagava para os músicos não tinha nada não pegava o banco ainda não pegava dinheiro não pegava o dinheiro já dá para um músico nem dava né mas deu certo né hoje funcionou e hoje vocês fazem o que vamos ouvir mais um pouco vamos ouvir um pouco na verdade vocês vamos fazer até a música música nossa que a tutadi que a gente gravou o clipe dia 22 agora no rio bar foi bom demais e hoje vai rolar muita cachaça no bar tô pronto pra zoar não tem hora pra parar combinei com os amigos vamos tocar o terror hoje é sexta-feira fim de semana chegou 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 tudo tá de tudo tá de bobeira agora só zoeira tô livre do patrão são fora noite inteira mistura com violão e pra quem tá no clima pode descendo até o chão chão vai no chão aí desce chão carlão desceu tudo tá de bobeira essa gente diferente também pegada 30 ficou boa ficou legal porque é nossa não mas ficou legal não tocando a gente toca ninguém conhece mas a galera aceitou bem a música então ela bem animado bem para cima tem essa parte do chão assim a gente faz um refrão é fácil né sim e quem fez o arranjo da música tiveram parcerias aí para fazer a banda eu escrevi a música já com a melodia na cabeça mais ou menos sei ter que os meninos a gente pega assim base de solo mais na melodia da voz aí o sanfoneiro nosso criou ele que gravou mesmo uma sanfona então foi a banda foi a banda e mais o no estúdio que ele ajuda mas geralmente música nossa é a gente que produz assim arranjo e vocês gostam de compor bastante tem bastante músico muitas músicas de mais ou menos quantas vocês têm gravada a gente tá com as duas três e meia não tem tem mais bastante gravado tem 12 13 vai bater na gente mandando embora tem umas 12 13 gravadas não seria que tá para sair agora novo mas no projeto fora o outro cd é ter outro seria também não tem umas 18 músicas nossas gravadas eu tenho umas músicas paradas também então eu tenho uma eu devo ter umas 10 15 que a gente eu sou novo eu comecei com 24 anos no na música assim com a banda de rock sim moleque de 13 anos 11 anos eu fui lá comecei cantar mamonas gostar o pai dos meninos começa a ensaiar com os moleque tá aí botei ordem na casa lá e sim graças a deus a gente vive disso hoje legal e dos cd antigos podem fazer uma pra gente deixa eu vi lógico vamos fazer um pulo vamos embora brinquedo seu vamos fazer vamos lá não consigo acreditar que já me esqueceu que pois em meu lugar alguém pior que eu vejo que eu não passei de um brinquedo seu onde está você agora onde está o seu carinho porque você foi embora eu me sinto tão sozinho onde está você agora onde está o seu carinho preciso me encontrar de novo preciso seguir meu caminho o que pensei ser amor foi apenas tesão sentimento um desejo uma doce ilusão hoje guarda em meu peito uma triste paixão oh paixão não consigo acreditar que já me esqueceu que pois em meu lugar alguém pior que eu vejo que eu não passei de um brinquedo seu brinquedo seu quem nunca foi brinquedo de alguém né e essa música é muito boa meninos eu já ouvi a primeira música nossa essa música é bem legal até o elias também que me deu uma música que foi o cara que viu a gente que gostou da gente aquela história e não comer então ele deu a letra se a letra não gostei assim do ritmo até falei para de cantar não quero saber como que é então peguei a letra já deu trabalho aí essa música é da banda essa é da banda porque eu comecei aí o cara fez uma parte o outro fez isso né então foi a primeira música mesmo que legal e vocês vão lançar o segundo cd agora que vão fazer é isso é o segundo cd tem nome já o cd então uma coisa ainda não tu tá de é tu tá de né provavelmente vai ser eu tava pensando em fazer o que era ia ser lado a e lado b que seria a gravação nossa e regravações então a gente faria um acústico só acústico mas como não tem como você fazer isso né no cd então a gente vai misturar mesmo as músicas porque além das 13 faixas que a gente está gravando a gente está fazendo mais acho que sete ou oito já está pronto na verdade está pronto na verdade está acabando de finalizar a poporris de músicas que marcaram a época e acústico voz violão e sanfona sabe tá ficando mas de vocês ou músicas só chonadas só música vamos com elas para o intervalo então vamos vamos a gente fazer a gente volta já manda aquela joão paulo daniel lá um pedacinho vai god ai 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 onde eu tava com a minha cabeça quando eu disse por favor me esqueça eu já não te quero não quero mais ai 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 nem o último beijo eu te dei simplesmente eu me afastei e você chorou demais ai 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 hoje eu vou te contar a verdade não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim hoje eu sei descobri a besteira que eu fiz na verdade eu só fui feliz quando eu tive você junto a mim hoje você tá feliz eu sei alguém te dá o amor que eu neguei hoje quem chora sou eu hoje o pranto é meu sei o quanto eu errei você me amou e eu nem percebi só fui capaz de enxergar depois não precisa perdão eu assumo que não cuidei bem de nós dois é isso ai chonada chonada demais olá vamos fazer um teste qual é a diferença entre este cãozinho e este outro isso mesmo a diferença está na cor do focinho deles muitos animais abandonados e que estão no centro de controle de zoonoses esperam ansiosamente para serem adotados muitos deles já estão velhinhos ou tem alguma deficiência e precisam de um lar e de carinho tanto quanto os outros por isso dê uma chance a eles é amor incondicional e sem preço dê preferência para a adoção uma parceria do programa estúdio com a cão paixão eles contam com você minha vida é complicada cantar é meu compromisso só levanto meio dia ninguém tem nada com isso tem muito homem esperto que não trabalha só me engana pra mim se chama domingo todo dia da semana enquanto assalariado tá vivendo estressado eu levo a vida no esquema a vida é mesmo assim cada um com seus problemas e a segunda-feira? segunda-feira é bom também né? em plena segunda-feira a picanha tá queimando coisa ruim é só moda de viola e a cerveja vai rolando poste bom né? cheio de mulher bonita minhas modas ponteando tenho dó de quem está no trabalho se matando enquanto assalariado tá vivendo estressado eu levo a vida no esquema a vida é mesmo assim cada um com seus problemas essa é a parte do carlos eu adoro trabalhar detesto a vida mansa levanto e não faço nada essa vida só me cansa tem gente gastando tem gente gastando bico me chamando de à toa ô mãe mas o que posso fazer se eu tenho a vida boa enquanto assalariado tá vivendo estressado eu levo a vida no esquema a vida é mesmo assim cada um com seus problemas não é isso aí é nesse clima de trabalhadores que nós voltamos com o programa estúdio a gente gosta de trabalhar é música né? meu apelido é tuco em casa você é música? mas trabalha com o que? mais ou menos assim né? não faço nada né? é mais ou menos assim segunda-feira picanha na brasa já ali tá bem né? podia ser né? podia podia meu pai me chama de tuco tuco? é da grande família ah 30 anos no lombo mora com o pai não faz nada não faz nada eu sou músico mãe acredito no meu futuro só músicos no potencial mas se for agora falando sério mesmo muita gente acho que tem parece que músico não é profissão né? não sabe o tanto que a gente rala o tanto que a gente faz shows às vezes quarta, quinta, sexta, sábado acha que domingo a gente fica tranquilo às vezes não segunda-feira tem que ir pro escritório sabe? é complicado voz não pode ficar ruim não pode estar cansado tem que estar sorrindo sempre tem que estar sorrindo sempre é complicado eu acho que muita gente eu acho que que não sabe o que é ser um músico como rala né? como rala e todo cantor é galinha né? e todo cantor é galinha ninguém sabe mas é tem os que são então geralmente é a segunda voz é mais a segunda voz é mais já foi né? agora tô na casa de deus entendeu? eu tô cegadão tá tranquilão agora né? tudo bem cara mas é verdade sertanejo aqui aqui pra gente é as meninas gostam muito né? gostam show de vocês deve ser recheado de mulheres bonitas né? clipe de vocês tá recheado de mulheres bonitas né? peculiaridades também né? algumas peculiaridades tinham que brigar pra trazer por favor vai é verdade acho que as casas de show de Ribeirão até fora a gente toca muito casa boa fora de Ribeirão Preto também a galera em si hoje ainda mais o sertanejo tá bonita né? como diz o Pedra Letícia mas nem toda cidade é Ribeirão Preto não nem toda cidade né? dizem que Goiás é a capital dos meus meninos mas Ribeirão Preto tá ali ó tá pau a pau né? é verdade mulheres muito bonitas aqui Califórnia da mulher bonita a região aqui é de galera de São Carlos, Araraquara toda cidade cidade universitária é fácil né? pra galera mais jovem né? então realmente Monte Alto também tem um lugar que a gente tá tocando bastante lá também tem uma galera bonita um público bonito legal meninos eu fiquei sabendo que vocês fizeram um show recentemente pediram uma música mais de 5 vezes aí como você tá tocando bastante já vocês tocaram ela antes pra gente vocês podem fazer um trechinho dela pra gente? essa música é trairagem total né? principalmente pra quem namora nossa vai God eu nem penso não vai nem de mim vou lá peguei no seu cabelo você disse fiquei louco falei no ouvidinho vou beijar a sua boca você piscou pra mim dizendo estou acompanhado e o cara do seu lado olhando sem entender nada era ele virar pra você me olhar pra gente combinar o sinal desfraçado jeito safado gostoso de me olhar vai no banheiro pra gente se beijar vem lá no escurinho pra ninguém desfraçado cara de santa mas não engana não é hoje que eu te pego é hoje que eu te pego e você não escapa não vai no banheiro pra gente se beijar vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar cara de santa mas não engana não é hoje que eu te pego e você não escapa não se eu te pego se eu te pego se eu te vejo se eu te pego se eu te pego se eu te pego é pura verdade a onda agora é que você te pego e o Arrocha tá explodindo gente o que fazer com Arrocha Nessa música nossa, Tu Tadi, tem uma parte no refrão que tem uma rochinha. É ritmo gostoso, né? Tá pegando, né? Você sabe de onde vem uma rocha? Rapaz, no sertanejo, o pessoal tá falando aí, o Israel Novaes é o homem da rocha. Mas, na verdade, um tempo atrás, o Joneto Ferrerico gravou. Foi o que começou, né? E o Guilherme Santiago também, tinha bastante a rocha nas músicas. Tinha bastante essa pegada diferente e tal. A rocha provavelmente deve ser do Nordeste. Ah, sim, né? Com certeza. A variedade musical brasileira é muito grande. E combinou, né? Combina lá com o sertanejo, combinou. Ficou legal, né? O sertanejo combina com tudo, bem dizendo. Combina. Meninos, eu quero passar o contato de vocês pra galera que ainda não conhece. Não sei se isso é possível ainda. Pra conhecer os meninos, entrar no Cessar site, vocês podem ficar à vontade pra passar aí. Tem o nosso site, carlosvitoritiago, victoretiago.com.br. Tem o Facebook, entra lá, curte a nossa fanpage, carlosvictoretiago também. E o Twitter, arroba carlosv... Carlos, Carlos, Carlos V mudo, né? Carlos V e Thiago. É, esse eu sigo e sigam também que é legal pra saber onde vai ter shows e tal, né? Com certeza. Telefone pra contato? 7813-0781-7813-0783. Legal. E vocês tem shows próximos agora? Alguma coisa já marcada? Tem. Junho tá... Tá, a gente conversa agora a partir do dia 6, Franca, Ribeirão Preto. Araraquara, São Carlos, Jaú. No site toda... Tem. Certinho quem quiser encontrar. Apesar do nosso site, como nós estamos fazendo agora o material novo de trabalho, ele tá lançando. Ele vai estar entrando em manutenção agora pra que a gente possa fazer atualizar. Isso é a melhor desculpa pra falar aqui. É, ótimo. Em manutenção, né? É verdade mesmo. O pessoal que tá acompanhando a gente, vê o Facebook, as fotos novas, que a gente tirou, material bem diferenciado do que as duplas hoje fazem em Ribeirão e Brasil. Não, eu acho que não tem. Não tem. Nessa arte que a gente trabalhou de foto, principalmente a visual, é bem diferente. O layout foi legal. É, tem uma que a gente tá segurando a logo, ele tá sentado segurando a logo, fazendo força e eu tô assim, apoiando. Tem uma outra que eu tô com uma difusora, aquelas de vitrola, gritando e ele tá assim, tampando ouvido. Então a gente tá querendo trabalhar essa parte pra mostrar, desde o começo na divulgação, que é um show irreverente, que é um show mais animado. Você pega aquelas fotinhas... Básica, né? Eu não mandei assim, eu tô contando, pra quem? É, violãozinho de lado. Mas se você não encontrar o Carlos Vitor e o Thiago no site, vai encontrar no nosso site, com certeza, programaestudio.com.br. Isso aí. Vai ter o programa dos meninos aqui também, contatos, pode entrar em contato com a produção que a gente passa tudo certinho. Vem, o programa é rápido, vocês foram ótimos aqui hoje. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Eu vou acordar cedinho pra ver, mas... É por uma boa causa, né? É por uma boa causa, né? A gente agradece você, Rafinha, pessoal aí do programa Estúdio, obrigado demais, viu? Agradece a Ju, a Ju Malaguti. A Ju Malaguti indicou a gente também, muito bom. Ju, beijão pra você, pra todo mundo aí. Ela gosta muito de vocês, vai gostar que vocês vieram aqui hoje. Mandar um beijo pro meu irmão Lucas também, que ele deve estar assistindo, minha mãe. Fãzaço. O irmão e a mãe tem que assistir, pelo menos, né? É, deve ser. A audiência é confirmada. As duas lá de casa estão confirmadas, né? Em casa também, é certo. Legal. Menos, vamos encerrar o programa. A gente sempre encerra com música, então hoje eu vou pedir música pra vocês também. E a gente se encontra por aí, né? Nos shows de vocês. E eu quero ver o clipe pra ver como vai ficar, que eu sei que vai ficar bem engraçado, bem divertido. É, tô só aguardando. Fala pra ninguém, não. Tô só aguardando. Isso aí, é tu tadinho. Vamos com ela, então. Vai explodir em Ribeirão essa música. Se Deus quiser. Se tu tiver de bobeira, é só curtir. E hoje vai rolar, muita cachaça num bar. Tô pronto pra zoar, não tem hora pra parar. Combinei com os amigos, vamos tocar o terror. Hoje é sexta-feira, fim de semana. Chegou, chegou, chegou. Sim, chegou, hein? Tu tadinho, tu tadinho, tu tadinho bobeira. Agora é só zoeira. Tô livre do patrão. São fona a noite inteira. Mistura com o violão. E pra quem tá no clima, pode ir descendo até o chão. Chão, 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 chão. Vai novinha, vai novinha. Tu tadinho, tu tadinho, tu tadinho bobeira. Agora é só zoeira. Tô livre do patrão. São fona a noite inteira. Mistura com o violão. E pra quem tá no clima, pode ir descendo até o chão. Desceu mais uma vez. É isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal.